A vida cristã em duas dimensões Eu vou ler Atos capítulo 1, versículo 6, e diz assim Eu fiz o primeiro tratado até ontem Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar Até o dia que foi recebido em cima Depois de te dar mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram Aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo Com muitas infalíveis provas Sendo visto por eles por espaço de 40 dias E falando de que respeita o reino de Deus E estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouviste Porque na verdade João batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois destes dias Ao ler esse texto nós vamos prestar atenção principalmente na última expressão Em que o autor diz que João batizou com água Mas que nós seríamos batizados com o Espírito Santo Se essa promessa que Deus deu à igreja For de fato recebida em nossos corações Ou seja, se nós verdadeiramente desejarmos isso Se ela cair sobre nós como Deus prometeu E alguns já tem experimentado esse batismo de fogo Eu não tenho dúvida alguma Eu tenho certeza e tenho convicção E posso afirmar que as nossas vidas As nossas histórias As nossas famílias Não serão mais as mesmas Se o Senhor Jesus declarou ao nosso coração Que Ele deseja derramar sobre nós a virtude ou o poder do Espírito Santo Com um propósito definido A fim de que levássemos o Evangelho de Jerusalém Até os confins da terra É porque esse assunto é de vital importância para a Igreja de Jesus Cristo Esse assunto não pode ser relegado a um plano inferior Devemos conhecê-lo e ao conhecê-lo Devemos absorvê-lo de tal forma Que viver no Espírito se torne uma realidade Às vezes eu converso com as pessoas que estão com dificuldade em seguir a Jesus E uma das coisas que elas mais dizem É que a vida, o cotidiano, o dia a dia A busca do pão de aio A busca da sobrevivência Ela é como se houvesse uma fossa enorme Entre o que a Bíblia diz E aquilo que elas vivem A Igreja de Jerusalém Tinha sido escolhida pelo próprio Jesus Antes de sua ascensão ao céu Para ser o ponto de partida Para a evangelização mundial A estratégia de Jesus Era revestir a sua igreja Com uma capacitação sobrenatural Com um poder que seria conferido Pelo seu Espírito Santo Imaginem se aqueles homens Não tivessem sido revestidos E tivessem ficado lá em Jerusalém Sentindo esse fosso enorme Entre o que diz a palavra E aquilo que eles vivem diariamente Nós jamais teríamos ouvido falar de Jesus Mas o que nós estamos falando aqui hoje É de um poder sobrenatural Que certamente virá sobre nós Nos capacitará e nos ajudará Para que nós possamos viver Todos os dias Até o último dia Que nós temos que viver aqui na terra Na presença dele Para que a mesma pudesse Para que essa igreja Pudesse realizar a obra evangelística A obra missionário E viver uma vida gloriosa E triunfante na presença do Senhor Irmão Jesus disse Que ele veio para dar vida E vida em abundância No meio dos problemas No meio das perdas No meio das tribulações A vida que ele tem para nós É uma vida abundante Mas se você for procurar forças No seu entendimento Ou no seu próprio braço Você não vai encontrar essa vida abundante Essa vida abundante É sobrenatural Jesus disse que derramaria poder Sobre nós Esse poder não vem de dentro de nós Esse poder não vem daquilo que nos cerca É um poder sobrenatural E é sobre isso É sobre esse derramamento de poder Que nós vamos falar hoje Nós vamos fazer uma análise Daquela igreja primitiva Cheia do poder de Deus Vamos ver como é que aqueles homens e mulheres viviam E como é que as coisas mudaram Depois que eles receberam esse poder O Senhor então Como ele deseja que esse poder venha sobre nós Ele definiu uma estratégia E ele disse assim para aqueles Crentes daquela época Recebereis o Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me eis minhas testemunhas E ser-me eis testemunhas Em Jerusalém Na Judéia E até em Samaria E até os confins da terra Esse era o desejo do Senhor De fato essa palavra dita por ele Como todas as outras se cumpriu Nós estamos aqui E nós ouvimos falar dessa boa nova E lá estavam os discípulos aguardando O cumprimento dessa palavra E eles aguardavam em oração Até que no dia de Pentecostes Eles foram visitados de forma sobrenatural A Bíblia diz a partir do capítulo 2 E nós vamos poder observar Diz assim ó Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam reunidos no mesmo lugar E de repente Essa palavra é maravilhosa Por que de repente? Porque não houve antecipadamente Nenhum tipo de aviso Não houve nenhuma pergunta Não houve um bater de portas Foi de repente O Espírito Santo Simplesmente se apresentou Veio com um vento impetuoso E veemente Encheu aquela casa Em que eles estavam E o versículo 4 diz Que todos foram cheios do Espírito Santo Mas como assim de repente? Você persevera 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 Espera Espera E um dia vem o vento de Deus Muda a sua vida Muda a sua história Muda a sua família Enche você De um poder sobrenatural E as coisas mudam Reuniram-se naquele dia Numa festa E de repente Sem pedir licença Sem nenhum tipo de aviso Deus cumpriu a sua palavra Que veio do céu E queira Deus Que o Senhor possa mandar do céu Sem aviso Esse batismo de fogo Sobre cada um de nós E que nós possamos descobrir Esse poder transformador Que Deus tem reservado Para aqueles que creem O Espírito Santo Se apresentou naquele dia E proporcionou à igreja Muitas mudanças A igreja foi impulsionada Por uma ação devastadora E naquele dia Ganhou uma nova experiência E passou a viver De uma forma mais profunda Passou a se relacionar com Deus De uma forma mais intensa Em outra dimensão Eles estavam vivendo De uma maneira nova Eles viviam Em uma dimensão diferente A dimensão do Espírito A igreja então Se fortaleceu E começou a mudar Ela explodiu E passou a impactar Ela saiu da incubadora Para anunciar o Evangelho E conquistar o inconquistável E a igreja se tornou outra Nós podemos ver no versículo 15 Do capítulo 1 Veja qual era a multidão Que se encontrava ali Antes da visita do Espírito Santo A multidão era de quase Cento e vinte pessoas Irmão Depois que Jesus morreu E ressuscitou A multidão que compunha A igreja cristã Era de quase Cento e vinte pessoas Eles estavam ali Orando E naquele dia No capítulo 2 Versículo 41 Aconteceu um milagre E ao final da pregação De Pedro Diz que agregaram-se Quase três mil almas Era outra igreja Era outra dimensão Eram outras pessoas Algo poderoso E maravilhoso Aconteceu com aquela comunidade O coração daquele povo Era outro A experiência daquele povo Com Deus Era outra A vida era outra Quase três mil pessoas Se vocês prestarem atenção Eram menos de cento e vinte E depois de uma pregação Depois de serem cheiros Do Espírito Santo De repente Eram três mil pessoas Quase três mil pessoas Nós sabemos que aquela igreja Tomada pela presença de Deus Foi tomada pela presença de Deus Pelo Espírito Santo E simplesmente mudou a realidade Daqueles homens E daquelas mulheres Hoje Esse Espírito Santo Ele se encontra aqui Ele está profundamente Interessado Em mudar a minha E a sua realidade Ele está profundamente Interessado Em mudar o nosso coração Em trazer novas experiências De vida Em mudar a nossa história Nossa sorte Para que nós nunca mais Sejamos os mesmos Será que nós Estamos desejosos De receber e de viver Mas sim Viver uma experiência Tão profunda com Deus Nós estamos vivendo sim Os últimos dias Sim Isso não é Algo que se fale assim A toa Nós sabemos E a Bíblia nos mostra Os sinais mostram Que nós estamos vivendo Os últimos dias Deus quer nos encher Deus quer nos capacitar É fato que aquele avivamento Trouxe para a igreja Resultados práticos Por causa da presença de Deus E hoje Nós vamos analisar Alguns desses resultados Com relação Aos acontecimentos Daqueles dias O que a igreja colheu O que a igreja viveu Por receber alguém Tão maravilhoso O que foi Quais são os resultados Que a igreja colheu Por receber o consolador A pessoa do Espírito Santo Vamos analisar Essas consequências Para a igreja E para a vida pessoal De cada um de nós Dessa visita poderosa Em primeiro lugar O primeiro resultado Que a igreja colheu Como consequência De entrar nessa dimensão Espiritual Ao penetrar nessa Nessa profundidade de Deus É que ela foi capacitada Para falar Das grandezas de Deus Irmão Se você quer viver As grandezas de Deus Se você quer viver As grandes transformações Os grandes milagres De Deus Na sua vida É preciso buscar Essa capacitação Buscar isso Que vem do céu Com a força Do nosso braço Nós não vamos conseguir Mas está À nossa disposição Esse poder Sobrenatural Que vem sobre nós E muda A nossa história Foram capacitados Deus escolhe E capacita As pessoas Foram capacitados Para anunciar As boas novas Todos que estavam ali E lá no capítulo 20 Versículo 19 Diz lá do evangelho De João Eles estavam Com as portas Fechadas Sabe por quê? Eles estavam com medo E eles pensavam assim O nosso Cristo morreu Ele foi crucificado Alguns dizem Que ele está vivo Mas nem todo mundo Tinha visto O que vamos fazer O que é que vai ser de nós Então de repente Deus chega Ele se anuncia Ele visita Batiza com o Espírito Santo E de repente Nós descobrimos Pedro Aquele homem Que tinha negado a Cristo Eu fico imaginando A cabeça de Pedro Eu larguei tudo Estou vivendo atrás desse homem Agora esse homem é preso Morto E o que é que vai ser de mim? A Bíblia diz Que Pedro tinha voltado Para a antiga profissão De pescador Se nós achamos Que vamos viver A nossa vida cristã Sem o poder Do Espírito Santo Vai ser muito difícil Nós vamos continuar Capringando Na vida cristã Capringando Sem conhecer A dimensão Há uma outra dimensão Em que a sua vida Não é assim A sua vida é assim Mas é numa outra dimensão É quando você cresce Espiritualmente Que você chega A essa outra dimensão Você não fica mais Será que eu vou seguir a Jesus? Será que eu vou aguentar? Será? Por que Deus Por que aquilo? Deus está falando Para você hoje Que Ele quer que você Entre numa outra dimensão Pedro, aquele que tinha Negado a Jesus Tinha negado apoio Ao seu amigo Ele se levantou Começou a pregar O Evangelho Cheio do Espírito Santo Porque o poder de Deus Caiu sobre ele Ele se levantou E começou a falar No meio da multidão Arrependei-vos Sabe por quê? Porque naquele dia O jugo do medo Foi quebrado Quem foi que começou Com esse discurso? João Batista João Batista Começou a sua pregação Assim Arrependei-vos Raça de víboras Alguém aqui Teria coragem De chegar lá No palácio Na planalto No congresso Nacional Arrependei-vos Raça de víboras Mas o poder Que há no Espírito Santo De Deus Faz com que ele Faça isso E Pedro Cheio do Espírito Santo Diz Arrependei-vos O Espírito de Deus É Espírito de Intrepidez Quando nós estamos Cheios do Espírito Santo Nós não ficamos Cheios de medo Porque o medo Ele é completamente Contrário A intrepidez E a coragem Que nós temos que ter Para enfrentar Certas coisas Nos últimos dias Mas o que é Que eles falavam? Diz o versículo 11 Temos ouvido falar Em nossas próprias línguas E eles falavam Das grandezas de Deus Falavam das grandezas Do poderoso A igreja ganhou força Para testemunhar Do evangelho E passou a ser Destemida Irmãos Todos nós Precisamos ter Experiências Poderosas Com Deus O Espírito Santo Ele quer Verdadeiramente Entrar na minha Na sua vida E fazer com que Nós conheçamos Não apenas Por ouvir falar Mas que nós Tenhamos experiências Reais com ele Não naquelas experiências No meio da multidão Que fica todo mundo Tremendo Não Lá dentro do seu quarto Aqui dentro da igreja Orando Aqui louvando Deus quer falar Com você Poderosamente E quando Deus Fala conosco A gente não consegue Mover um músculo Essa história de dizer Que Deus me visitou E no outro dia Está igualzinho Não existe isso Irmão A presença de Deus É poderosa A presença de Deus Ele deixa você Sem poder mover nada Deixa você como morto É por isso que a vida muda Porque a presença de Deus Na vida de cada um de nós Quando ela entra Quando você é verdadeiramente Visitado por Deus Você fica como morto Não pode mover nada Ela é muito poderosa E a sua vida nunca mais É a mesma Nunca mais Nunca mais Não pode ser a mesma Mas o mais interessante É que isso não aconteceu Só com os discípulos Não Eles viram E viveram As grandezas de Deus Eles tiveram a experiência De saber Como é ser cheio Do Espírito Santo Mas o que nos impressiona É ver o Espírito Santo Usando E capacitando Galileus E nós vamos ver No capítulo 2 A pergunta que foi feita Não são Galileus Esses homens Que estão falando Galileu É uma raça misturada Galileu Era uma raça De pessoas Que O judeu Desprezava Foi sobre esses Que ele derramou O Espírito Santo Deus estava usando Galileus Para falar Das grandezas dele Nos mais diversos idiomas E numa festa judaica Vejam como Deus é Ele pega uma festa judaica Ele usa Galileus Enche do Espírito Santo E eles Que achavam Que entendiam De Deus Os judeus Que achavam Que conheciam a Deus Ficaram olhando Deus Usando Galileus Falando das grandezas deles Deus não quer Os nossos rituais Deus quer A nossa entrega A festa de Pentecostes Era a segunda Grande festa sagrada Do ano A primeira era a Páscoa Essa festa Era tão importante Que Jerusalém Se encontrava Tomada de pessoas Por todos os lugares E é dentro Desse panorama É dentro Dessas circunstâncias Com pessoas De todos os lugares Do mundo Numa festa judaica Que o Espírito Santo Escolheu Derramar Poder Sobre os Galileus A Galileia Era habitada De grande parte Por gentios Estrangeiros Gente que não tinha Nenhum valor Aos olhos dos judeus E é com essa gente Estigmatizada Pela sociedade Que Deus escolheu Fazer a diferença E Deus escolhe Essas pessoas Para usar E para anunciar O seu reino É com gente Estigmatizada Pela família Pelos conhecidos Lá no seu local De trabalho Que Deus constrói Igreja Ele usa O que não é Para confundir Aquilo que é Tudo isso Porque o jugo Do medo O jugo Da injustiça O jugo Do sentimento De incompetência Foi quebrado Pelo poder glorioso Que há Do Espírito Santo De Deus A presença Poderosa Do Espírito Santo Quebra Todo o jugo E liberta Nós precisamos Nós precisamos Ser libertos Do medo Do sentimento De inferioridade Do sentimento De incapacidade De acharmos Que as outras pessoas Estão nos preterindo Porque o jugo Ele nos amarra Mas ele quebra Todo o jugo E nos liberta Deus então Usou os galileus Gente que não tinha importância Pessoas que se sentiam Inferiores E incapazes Para fazer algo Tão grandioso Pode ser Que não te valorizem Pode ser Que você mesmo Não acredite Que a sua vida Vai mudar Pode ser Que você não acredite Que esse sentimento Que tem Assolado a sua vida Por tantos anos Não vai mudar Pode ser Que a família Nem acredite mais Mas se você Deixar o Espírito Santo Tomar conta De você Ele vai colocar você Num lugar de graça E de alegria Ele vai levar você Para uma outra dimensão E o medo que você sentia Vai sair E quando você sentir O gosto da liberdade Nunca mais Você vai querer andar assim Você vai para uma outra dimensão E aí você vai andar assim Com Deus Nunca mais você vai dizer Ah, está tão difícil Não vou mais à igreja Não quero mais saber de Deus Não vou mais ler a Bíblia Nunca mais Porque você vai receber algo Que você sabe Que se você perder Vai ser muito pior Para você Andar com Deus É maravilhoso Amém Nas dificuldades Nos problemas Mas você tem um ganho Que você não troca Por nada Falar das grandezas de Deus É maravilhoso E ver que Deus Também não escolhe Tipo de gente Categoria de pessoa Ele fala ao árabe Ao asiático Ao africano Ao europeu Ao americano E a todos os povos De todas as formas A respeito de sua grandeza Ele usa todo tipo de gente Para fazê-lo Gente que não acreditava em si mesmo Você pode até pensar Que você não tem muito valor Mas quando o Espírito Santo Chegar na sua vida Você vai experimentar Uma outra dimensão E aí você vai ser Como aquela empregada Que estava lá na casa de Namã Como a Bíblia conta Ela ousou dizer Ao saber que Namã O poderoso guerreiro Precisava de um toque de Deus Ela disse Ah Se o meu Senhor Estivesse em Samaria Lá Deus opera milagres Meu Senhor E lá foi Namã Visitar o profeta E a verdade É essa Que quando Namã Mergulhou pela sétima vez Naquele rio Lá na terra da Síria Ele foi curado Porque lá Tinha uma menina Cheia de Deus Cheia da graça Cheia de testemunho De um Deus Que faz milagres E maravilhas Deus quer te usar Deus Deixa Deus Tomar conta Da sua vida E você nunca mais Vai ser o mesmo Pare de se preocupar Demais com o dia de amanhã Plante hoje Deixe o crescimento Com Deus Então na hora certa Você vai escolher Trabalhe Plante Fique firme Na presença de Deus Mas não se preocupe Eu tenho que colher isso Eu tenho que colher aquilo O que vai ser de mim amanhã Mas há uma segunda situação Que muito me impressiona Em segundo lugar Ao receber o Espírito Santo Naquele dia A igreja se tornou Se revelou Na verdade Imbatível Você está entendendo? A igreja Se tornou Imbatível Imbatível É mais do que vencedor Você está entendendo? Quando Paulo diz Que você e eu Somos mais do que vencedores A igreja se revelou Uma outra coisa Daquilo que era Eu e você Temos que dizer Para nós mesmos Que nós somos Mais do que vencedores Digamos com fé Você quer saber Por que é que Você é mais do que vencedor? Você pode estar Até dentro da fornalha Mas você não vai estar sozinho Ao final Você vai sair de lá Sem cheiro de queimado Você está passando Por uma fornalha Você vai sair de lá Sem cheiro de queimado A igreja se tornou Imbatível E vencedora Aí você pode pensar E dizer Ah pastora Mas naquele tempo A igreja não tinha O problema que tem hoje não Naquele tempo As pessoas eram diferentes Como elas tinham estado com Jesus Como Jesus tinha estado na terra Todo mundo era um pouco mais santo Era diferente É por isso que a igreja cresceu daquele jeito É por isso que os apóstolos Eram daquele jeito Só crescia Não tinha crise Não tinha perseguição Não tinha as maldades que tem hoje Não tinha corrupção que tem hoje Não tinha mentira E outras coisas Que essas coisas é que impedem o avanço O nosso avanço espiritual Às vezes nós imaginamos Que a igreja primitiva Quase não teve problema Que era formada Por pessoas quase perfeitas E nós olhamos O livro de Atos E vemos que ele contém História Dos trinta primeiros anos Da igreja Então nós percebemos Que a igreja foi duramente Combatida E perseguida Nesses trinta primeiros anos De sua história Lá no capítulo 4 Versículo 3 Nós vemos que Pedro e João Foram coagidos Perseguidos E presos por causa de uma cura Que aconteceu no meio deles Eles iam para o templo Lá para a porta E eles curaram o coxo As autoridades perguntaram Então a Pedro Na autoridade de quem Eles pregavam aquela palavra Eles perguntavam Quem é que te deu permissão Para você pregar essa palavra E mandaram E mandaram que eles parassem Calassem a boca E não falassem mais daquilo Então Pedro Cheio do Espírito Santo Se levantou Com categoria Com unção E disse que não poderia Deixar de falar Do que ele tinha visto E do que tinha ouvido Como parar? Jesus já tinha dito Que se eles se calassem Até as pedras clamariam No capítulo 5 Nós descobrimos Pessoas vazias E mentirosas Lá estão Ananias e Safira Num ambiente de unção Num ambiente de curas E milagres De manifestações poderosas E mesmo nesse ambiente Lá estavam pessoas Que ofereciam Adoração mentirosa Que estavam lá Misturadas Achando que poderiam Enganar a Deus E lá nós constatamos Que eles morreram Aos pés dos discípulos Eles mentiram Lá no versículo 6 Nós descobrimos Problemas com viúvas Que brigavam E discutiam Lá estava Uma necessidade De ação social A necessidade era real Mas havia esse problema Elas discutiam E diziam Quem vai cuidar de nós? Quem é que Vive preocupado? Como é que vai ganhar O seu futuro? Qual vai ser O seu próximo emprego? Quem é que vive? Senhor, e aí? Quando é que o Senhor Vai mandar dinheiro Para eu poder ter As minhas coisas? Comprar meu imóvel? Ter meus filhos? Viajar? Ter uma vida melhor? Elas discutiam E diziam Alguém tem que cuidar de nós João não chegou André não chegou Eles esperavam E perguntavam Aonde está Tiago? Alguém tem que cuidar de nós Num lugar Num ambiente espiritual Existia esse tipo de problema Não era diferente Do que nós vivemos hoje Viúvas Estavam preocupadas Com a sua subsistência Tudo isso Num ambiente espiritual Chamado espiritual No capítulo 7 Nós descobrimos A morte de Estêvão Um homem abençoado Que honrava Deus Mas um homem Que tomou A medida em que As pedras que jogavam nele Caíam sobre o seu corpo Mas ele viu Os céus abertos Ele ajoelhado E disse Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Não imputes Essa maldade Sobre eles Lembram que Jesus Também disse isso Daqueles que o acusavam E crucificavam Lá no capítulo 8 Nós vemos um homem Chamado Salmo Eu já estou terminando Essa parte Prestem atenção Nós estamos falando Sobre o Espírito Santo de Deus E se você deseja Que ele entre na sua vida Fique atento Lá no capítulo 8 Está um homem Chamado Salmo Perseguindo a igreja E nós descobrimos Como aquele povo Estava sofrendo E sendo injustiçado Diz a Bíblia assim Salmo fez naquele dia Grande perseguição Contra a igreja E todos foram dispersos Pelas terras da Judéia e Samaria Fizeram sobre Estevão Um grande pranto E diz a palavra de Deus Salmo Assolava a igreja Ele entrava nas casas E arrastava homens e mulheres Para a prisão Mas a história não termina assim A Bíblia diz Que os que andavam Dispersos Iam por toda parte Anunciando a palavra Iam falando o Evangelho Eles eram anônimos Pessoas que não tiveram Os seus nomes citados Na Bíblia Eles saíam Anunciando a palavra A dispensação da igreja Aconteceu na perseguição Eles espalharam por todo o mundo Exatamente porque eles foram dispersos Parece muito No versículo 14 Nós vemos que parece Que a igreja vai tombar Mas ali aconteceu algo diferente O texto diz que os apóstolos Que estavam em Jerusalém Ouviram dizer Que Samaria recebia a palavra E quando parecia Que a igreja ia tombar A perseguição era muito grande A Bíblia diz Que após isso Todos ouviram dizer Que o Senhor tinha dito Disseram aos outros Fiquem em Jerusalém Porque depois de vocês receberem O poder O Evangelho vai chegar A Samaria E aos confins da terra Irmãos O lugar onde nós estamos hoje Aquela época Era considerado Confins da terra E hoje Nós estamos aqui Glorificando ao Senhor Porque a igreja do Senhor É imbatível Ela chegou até os confins da terra É a força mais poderosa Que existe na terra Não se engane Sabe por que Que ela é imbatível Sabe qual é o segredo da igreja Sabe por que Que nada pode detê-la Porque Cristo falou A respeito dela Em Mateus 16, 18 Antes dela surgir Ele falou de uma forma profética Ele disse Eu edificarei A minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Amém Podem falir empresas Você pode falir Podem acabar religiões Podem exterminar espécies Podem demitir você Fechar as portas Mas a igreja Pode um governo Entre a crise Pode seja lá o que for Mas as portas do inferno Aí não prevalecerão com ela A igreja vai permanecer A empresa em que você trabalha Pode fechar Esse governo Pode entrar em colapso Mas a igreja Vai permanecer Você faz parte De um projeto Vitorioso Você faz parte De um projeto Imbatível É por isso que Esse é o projeto Mais importante Da sua vida Você é o tijolo Dessa igreja Imbatível É por isso que você vai vencer E é ele Quem faz na sua vida A derrota Não pode prevalecer Você é um edifício De Deus Eu e você Somos um tijolo Da igreja Do Senhor As portas do inferno Não prevalecerão Contra mim E contra você Sabe por quê? Porque Jesus disse Que isso Não pode acontecer E ele não mente Tudo o que ele disse Se cumpriu Falta a falta dele Jesus não mente Você não vai ser um derrotado Você não vai ser um ninguém Você não vai ficar Bendicando Nem sem ter As suas necessidades Supridas Porque Jesus não mente Você é um tijolo Da igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra você Muitos apareceram Ao longo da história Se levantaram Contra a igreja Imperadores Homens poderosos Que perseguiram a igreja Aqueles que não acreditavam Em Deus Não acreditavam Que Cristo É o Filho de Deus Homens e potestades Como a do Holocausto E tantos outros Mas a igreja do Senhor Continua viva Ela continua marchando E ela vai continuar viva E marchando Até a vida do Senhor Não desanime Porque nós somos Imbatíveis Eu e você Somos mais do que vencedores Você faz parte De um projeto Vencedor De um projeto Que vai triunfar Ao final E a promessa De Deus É que você vai triunfar Junto com Ele Porque eu e você Somos Igreja De Jesus Cristo Você sofreu algum Revés Da sua vida Ao longo desses anos Não coloque os seus olhos No tamanho do valente No tamanho do problema No tamanho do revés Porque é tão certo Como Ele está aqui hoje Nesse momento Eu e você Seremos vitoriosos Porque a igreja É imbatível Sobre a nossa vida Há um céu de proteção Aquele mesmo céu Que foi colocado Na casa dos judeus Quando eles saíram do Egito Nós temos um selo Você é imbatível O diabo não pode te derrotar Não pode te envergonhar Você não pode ser um vencedor Ele não pode triunfar ao final Porque o projeto Do qual você faz parte É um projeto Vitorioso Ele nos garante a vitória A Bíblia nos ensina Que aqueles que pertencem ao Senhor O maligno não pode tocar Você é propriedade específica Você pertence a Deus Você é nação santa Você é propósito de Deus E o propósito de Deus É que você continue Rompendo em fé Rompendo Rompendo Não pare Em terceiro e último lugar Em primeiro lugar Deus quebrou o jugo do medo Deus usou aquele povo Que não era Encheu do Espírito Santo E sem medo Ele saiu divulgando o meu gelo Em segundo lugar A igreja se tornou imbatível Nada pode impedir A marcha triunfante Da igreja de Jesus Cristo Mais de dois mil anos Se passaram E ninguém conseguiu pará-la Ela nunca vai parar Porque é um projeto imbatível Acredite nisso Em terceiro e último lugar Por causa da presença maravilhosa Do Espírito Santo No meio da igreja No meio daquele povo Naqueles dias e nos dias de hoje É impossível Se tornou possível Na vida de muita gente O milagre Ele está chegando na sua vida O milagre chegou pra eles No livro de Atos E vai chegar pra mim e pra você Na minha história E na sua história Porque assim como eles eram O edifício de Deus Eu e você também somos E é por isso que o sobrenatural Vai entrar na minha e na sua vida E vai mudar a sua história O sobrenatural passou a fazer parte Do cotidiano Da vida do povo da igreja Se você acreditar isso Você não vai se preocupar Com coisa pequena Você vai trabalhar Você vai continuar Andando pra frente Crescendo espiritualmente Sem se preocupar E nem se colocar em primeiro lugar A sua vida material O sobrenatural fez parte Do povo da igreja E aí Aquelas pessoas que me diziam Mas pastora O que está escrito na Bíblia E o que eu vivo São coisas completamente diferentes Entre no sobrenatural do Deus Pois o que eu vivo E o que está escrito na Bíblia Tem tudo a ver Tudo a ver O poder de Deus se manifesta Todos os dias Da sua e na minha vida Nós temos que ter olhos Para enxergar O texto diz Havia temor em cada alma Muitos sinais e maravilhas Se faziam pelos apóstolos No capítulo 3 Nós descobrimos O paralítico Na porta do templo Da chamada Porta famosa Lá vão Pedro e João Eles chegam Para adorar o Senhor E se deparam Com aquele homem sentado O homem estendeu a mão Para pedir dinheiro O homem olha Para Pedro e João E continua Com a mão estendida Pedindo dinheiro E Pedro olha Para ele E diz Que o que ele tem Não é prata E nem é ouro Mas o que ele tem Vai revolucionar A vida daquele homem O que eu tenho Diz Pedro Vai mudar a sua vida E eu vou te dar Levanta E anda O mais importante Que nós fazemos Pela vida das pessoas Que necessitam Não é só dar dinheiro Não é isso O mais importante É fazer com que elas Conheçam algo Ou alguém Que vai transformar As suas vidas Porque dar dinheiro Todo mundo dá Dar pão Todo mundo dá A nossa A nossa missão aqui É fazer com que as pessoas Conheçam Esse Deus Que nós conhecemos É fazer com que elas Conheçam Esse poder Transformador Que há em Jesus Cristo E ele diz O que eu tenho Eu te dou Levanta E anda Deus não deixou Aquela pessoa lá Paralítica Daquela mesma forma Jesus É transformação É novidade de vida É capacitação Isso não foi só dito Só no plano físico Pedro ligou aqui na terra E isso foi ligado No mundo espiritual O que Pedro disse Aquele homem Era o que ele precisava Levantar e andar Não com aquelas pernas Espiritualmente Sair daquela situação De ostracismo Espiritual O maior sofrimento Daquele homem Não era paralisia física Era paralisia espiritual Era aquilo que fazia Dele um miserável Aquele homem Não imagina Que naquele dia O que Deus daria a ele Era mais do que uma perna Era uma vida nova Aquele coxo Ele levantou Para a vida nessa terra E para a vida espiritual A pessoa que tem as duas pernas E não andam espiritualmente Que tem dois olhos E não enxergam espiritualmente Deus hoje Quer te dar um pai de pernas novos Para você andar na terra Quer te dar olhos novos Espirituais Para você andar Em uma outra dimensão Sem se preocupar tanto Com o pão Que você tem que ganhar amanhã Naquele dia A vida daquele homem Mudou O que Deus tem para nós Não é simplesmente O perdão O que Deus tem para nós É a presença gloriosa Dele Na minha e na sua vida O que Deus tem para nós É o amor dele Em seu favor O que Deus tem para nós É solução definitiva Para mim e para sua vida O paralítico Andou E nós olhamos No capítulo 4 31 O Espírito Santo Enchema o povo E no capítulo 5 Do verso 14 Ele descreve a cena A multidão dos que criam No Senhor Tanto homens como mulheres Crescia cada vez mais De sorte que Transportavam os enfermos Para as ruas Punham esses enfermos Em leitos e encaminhas Para que ao menos A sombra de Pedro Quando ele passasse E cobrisse alguns deles Das cidades vizinhas Concorria muita gente A Jerusalém Conduziam enfermos Atormentados Com espíritos imundos E todos eram curados Eu sonho com a chegada Do avivamento A igreja Eu creio que a vida Das pessoas Vai ser completamente Diferente As nossas vidas Vão mudar Eu creio que as pessoas Vão ser Completamente Transformadas Por Deus Eu creio que Deus Vai curar o interior E o exterior Das pessoas Eu creio nisso Eu conheci uma mulher Uma serva de Deus Com a qual eu convivi Já estava com o Senhor Chegou uma mulher Paralítica na igreja Carregada Ela olhou para a mulher E disse Se você crê em Jesus Se você crê Ele vai te curar E ela disse Não, eu não creio Ela disse Mas eu creio Em nome de Jesus Levante ela Ela levantou Andou Aceitou Jesus E da fé Na igreja Amém Esse é o poder Que Deus Quer derramar Sobre nós Deus quer fazer Com que vivamos O sobrenatural Essa mulher Que eu citei Ela também Tinha contas Para pagar Tinha que cuidar Da casa Tinha que cuidar Dos filhos Tinha que cuidar De tudo Mas em primeiro lugar Estava Jesus Cristo Amém Em primeiro lugar Estava o rei A vida dela Se juntava Com o que estava Esquerda Ela foi curada Várias vezes Por Deus De uma forma Sobrenatural Algumas vezes Usou médicos Outras vezes Não Mas o testemunho Dela era Em diário Todos os dias Deus faz um milagre Na minha E na sua vida Todos os dias Deus nos dá um livramento Estar aqui Falando Orando Batendo palma Cantando Isso é um milagre De Deus Porque há contestados Que querem impedir Que a gente se levante Há contestados Que trabalham Na sua mente Na minha mente Para que nós Fiquemos no fundo Da cama É um milagre sim E a Bíblia diz Sede Agradecidos O Pentecoste Chegar na Jerusalém Você pode imaginar O Pentecoste Chegando Chegando aqui Na nossa igreja Deus começando A revolucionar A nossas vidas E daqui a pouco Chega a gente De todo lugar Para saber Mas o que é Que Deus está fazendo No meio desse povo O que esse povo tem A Bíblia diz Transformador Esse assunto é tão importante Que quando Deus falou Com Saulo Em sua conversão Lá na estrada De Damasco Ele mandou Ananias Orar por ele E quando Ananias Chegou até Saulo Ele disse Saulo O Senhor Jesus A pessoa passa A pessoa passa a ver E então Ele enche Do Espírito Santo Quando você recebe O Espírito Santo Você começa A ter visão espiritual Jesus falou Que um cego Não pode Guiar um do cego Deus quer tirar As escamas Dos nossos olhos Para que nós vejamos E vivamos As coisas espirituais Que Ele tem para nós O batismo Com o Espírito Santo É um primeiro degrau Apenas Ninguém pensa Que quem é batizado Com o Espírito Santo E tem dom de visão É um santarrão Ou tem uma vida Espiritual estável Não é assim É o primeiro degrau Ore e peça a Deus Por esse primeiro degrau Paulo teve essa experiência Quando Paulo escrevia Ele sempre procurou Mencionar a importância Desse fato Na Espírito Da Espírito aos Romanos Ele disse Que o amor de Deus É terra amada Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Aos Coríntios Paulo disse Que ele também Tinha o Espírito Santo Aos Gálatas Ele disse Que o fruto do Espírito É amor A alegria E paz Quando falou Aos Efésios Ele disse Enchendo do Espírito Lá para os Hebreus Ele disse Que se ele devia Se tornar Participante do Espírito Santo Quando ele encontrou Com o discípulo Apolo Lá em Atos 19 A primeira coisa Que ele perguntou Apolo Foi assim Receber-se o Espírito Santo Quando cresce? Como esse assunto É importante Tão importante Que quando você Vasculha as Escrituras Você descobre Vai descobrir No início da criação O Espírito de Deus Pairava Sobre a face das águas Aguardando o momento Em que Deus iria Agora Pode ir Eu fico imaginando Esse mesmo Espírito Sobreando a minha E a sua vida Aguardando o momento De interceptar As nossas histórias De entrar De mudar De intervir Nas nossas famílias De criar coisas novas De mudar tudo De reconciliar Filho com pai Marido com esposa Restaurar relacionamentos De vários tipos É tão importante Que um dia Deus levou o profeta Ao vale de ossos secos Daí Ezequiel E Deus disse A sobra sobre esses ossos E os ossos secos Se encaixaram Longe dos outros Cresceram juntas Negros Carmos E logo surgiu Um grande exército Do nada Aquilo era gente morta Virificada por Deus Como nós hoje Um dia fomos mortos E hoje somos vivificados Por Deus O Espírito Santo Deseja mais Do que nunca Visitar e realizar O impossível em nós E através de nós O Espírito Santo Quer realizar o impossível Como fez Naquela mulher Chamada Maria O anjo visitou Maria E disse pra ela O Espírito Santo E o poder de Deus Te envolverão Hoje Esse mesmo Espírito Quer descer sobre mim E sobre você Hoje eu vou te convidar Pra colocar isso No seu caderno De oração Hoje eu vou te convidar Pra pedir Com todo o seu coração Pra ser cheio Do Espírito Santo Não se conforme mais Com essa vida De altos e baixos Chega ao primeiro Negrau É necessário dizer Que você quer viver Pra Ele E assim como O Espírito Santo Entrou naquela reunião Ele vai entrar Na sua vida também Ele pode fazer isso Hoje Comigo Com você É somente Na força do poder Dele Que as nossas vidas São transformadas Que a nossa sorte muda Comece a buscá-lo De todo o coração Faça disso Uma prioridade Na sua vida E você vai ver Como as coisas Vão mudar Vamos continuar Em propósito E pedir a Deus Que nos encha Da sua presença Se você deseja Dê prioridade A isso Não largue No meio No caminho Cumpra o que Prometeu a Deus E você vai ver Que de repente Ele vai tirar o medo A timidez E você vai ser Cheio do Espírito De intrepidez Do Espírito Transformador E as coisas Vão acontecer Na sua vida Nós vamos buscar O Senhor E vamos nos consagrar Para sermos Cheios do Espírito Santo Esse ano Nós somos vasos E nada Ou ninguém Pode se apresentar A Deus Vazio Porque o Deus O nosso Deus É o Deus Que quer tudo Cheio Do Espírito Santo Obrigada Senhor Estende as Tuas mãos Poderosas Sobre nós Enche-nos Do Teu Espírito Santo Glorifica o Teu nome Em nossas vidas Senhor Pai Vem Visita do Senhor Tira de nós Toda a distração Senhor Do Teu caminho Nós te agradecemos Desde já Porque sabemos Que Tu nos ouve Em nome de Jesus Amém